O que é o Corte C? O que é o Corte C? O que é o Corte C? Deixa eu só te complementar a tua informação. Eu sou neta de Lampião e Maria Bonita. Eu sempre digo que são dois personagens que não podem se desassociar um do outro. Eu acho que toda história tem controvérsias. Isso é normal, isso é natural. Mas a preocupação que a gente tem é que é um assunto que é recente e que as pessoas não... E ainda tem material, não só oral, pessoas, você pode ouvir pessoas, como trabalhos, como jornais, que as pessoas podem tirar dúvida dessas controvérsias. Mas eu costumo dizer que tem muito pesquisador e, enfim, historiador preguiçoso, né? Que é muito mais fácil você chegar, ler um livro, falar com uma pessoa e achar que já sabe da história o suficiente para escrever. E isso realmente vai causar várias controvérsias ao longo do tempo. Porque quando você pega um livro desse ou alguma informação, quando tem pessoas que conhecem o assunto, vai dizer, espera aí, isso não existiu. E até você dizer que aquilo não existiu, muitas pessoas já leram aquilo. O acesso àquela informação, às vezes, é muito maior do que uma informação verdadeira. A gente tira isso pela própria imprensa, que às vezes a gente fala uma coisa e eles escrevem outra coisa. Que isso é o grande perigo também de informação. Então, quando a gente faz essas rodadas de conversa, essas palestras, essas discussões, é justamente para quê? Para a gente tentar diminuir esse distanciamento da história. Corte seco para indicação literária de Elcimar Pondé. A minha indicação de livro no programa Corte Seco é Humor, Vergonha e Decoro na Cidade de Fortaleza. Livro de Marco Aurélio Ferreira da Silva, da coleção Outras Histórias, que foi editado pelo Museu do Ceará. Vera, eu gostaria de perguntar sobre uma coisa que a gente encontra muito na literatura acadêmica, tá certo? E também na imprensa. Sobre as controvérsias que existem sobre o cangaço. Em algum momento tem uma leitura X, em outro momento tem uma leitura Y. Apesar de o cangaço ser uma história teoricamente recente e que desperta muito interesse, mas existem muitas controvérsias. Você poderia falar para a gente do Corte Seco sobre as controvérsias que você encontra na literatura sobre o cangaço? Claro. Até hoje tem gente que fala que foi meu avô que carregou minha avó. Que minha avó estava com o marido e minha avó foi lá, se apaixonou e pegou. Isso pode parecer coisa simples, mas não é a história. Houve um namoro, houve um encantamento, houve um amor entre eles, que eles namoraram, eles se conheceram no final de 1929. Minha avó já estava separada do marido, ele conheceu minha avó, namoraram até final de 30. Quando eu digo namoro, não é um namoro do dia a dia, não. Era aquele namoro que meu avô passava por lá três meses depois. Não podia estar na região muito. E ela que foi ao encontro dele, a partir do momento que a família dela foi ameaçada de morte pela volante, ameaçaram, queimaram a família toda dentro da casa, que o pai dela teve que sair da região, da Bahia, que a minha avó é baiana, ela disse, não vou. O meu bisavô foi para a Lagoas, ela disse, eu não vou, eu vou ao encontro de Lampião. E ela foi ao encontro de Lampião, movida por um grande sentimento, foi o amor. Foi quem uniu aqueles dois. Foi por isso que meu avô a aceitou no bando. Que até então, na história do cangaço, não existia mulher acompanhando o seu companheiro, né? Ela foi uma porta que se abriu e nós tivemos mais de 40 mulheres. Vera, ouvindo você falar agora sobre o namoro de Maria Bonita e Lampião, nos ocorre que Lampião, que foi uma figura de alto destaque no imaginário, na cultura brasileira do século XX, vive uma linda história de amor. E aí eu pergunto a você, como pesquisadora de Lampião e Maria Bonita, se a literatura brasileira, se a ficção de literatura brasileira já fez um romance ou vários outros romances que contempla essa história, que resiste a essa história de amor. Não me refiro aqui ao cordel, nem a um ensaio acadêmico. Mas o escritor... Não, ainda não. Infelizmente, eu digo que o cangaço tem lacunas de trabalhos, né? Tem a lacuna dessa grande história de amor, tem a lacuna de um grande filme que eu acho que o cangaço merece, né? Ainda não temos. Nós temos alguns documentais muito pontuais, que já estão antigos também, que foi o último dia de Lampião, que teve a participação dos cangaceiros vivos, que estavam no dia no Angico. Nós temos um outro documentário do Paulo Gil Soares, que é Memórias do Cangaço, que eu acho que esse merece ser visto por todo mundo, né? Que eu acho que é uma grande contribuição para a história do cangaço. Tem as mulheres do cangaço e, se eu não me engano, só esses três em termos documentários. Tem a possibilidade de se fazer um filme, que nós já aprovamos o roteiro, que é o Zoroastro. Que eu acho que realmente ele conseguir fazer o filme tal qual está no roteiro, que às vezes essas pessoas mudam no meio do caminho. Eu espero que ele não mude. Eu acho que aí sim o cangaço talvez seja contemplado com a história que te mostre um pouco mais do cangaço nas telas de cinema, enfim. A propósito, Vera, nesse evento que está ocorrendo durante esses dias sobre as culturas do sertão, eu ouvi na fala de Braulio Tavares, ele falando que houve um tempo em que se discutia a cultura sertaneja, era uma coisa que se fazia com vergonha. Quer dizer, era como aquela casa, chega uma visita em casa e você esconde no quarto do fundo, como se fosse aquele louco, ou foi ele ou foi a Leandro Tavares. Foi Braulio mesmo. É, você esconde lá, como se fosse... E que agora o sertão chega pela porta da frente como visita. Então, nesse momento em que se discute a sertaneidade, vamos dizer assim, essa coisa do sertão como um dos traços fundamentais da cultura brasileira. Você acha que é possível, então, que agora esses temas, como o de Antônio Conselheiro, que vem sendo revalorizado e rediscutido cada vez mais, eles possam ser mais encarados com riqueza, com justiça por parte das pessoas que pensam e que criam nesse país? Sim, eu acho que está se abrindo uma porta. Eu acho que nós estamos caminhando para um momento... Hoje você vê pessoas que discutiram cangás, que antes não se discutia, né? Assim como era a história do conselheiro, como é a história das balaiadas, dos caldeirões, enfim. Eu acho que isso a gente deve muito aos professores de história, alguns professores de outras áreas que conseguem falar para os seus alunos. E se a gente não tiver esse mostrar para essa geração, aí a gente não vai conseguir nada, entendeu? Eu acho que a gente está tendo muito evento, as pessoas estão saindo da toca, entre aspas, as pessoas estão sentindo orgulho de serem sertanejos, né? E é isso que eu digo, o cangaceiro não deixou de ser sertanejo. Eles levaram com ele toda a essência de criação de tudo do sertanejo. Então, é isso que eu digo, o cangaceiro tem que ser entendido pelo olhar sertanejo. Você não pode entender o cangaceiro com o olhar de hoje. Você tem que voltar, assim como você não pode entender, Antônio Conselheiro, o porquê do seu comportamento, do porquê de todo aquele movimento que foi o Canudos, entendeu? Acho que, enfim, é agradecer aos professores e que eles continuem tendo essa percepção da história do Brasil como um todo. Eu estou apresentando, dessa vez, a edição facsimilar da revista Era. Os 20 números da revista Era editados pela Fundação Cultural, pela Fundação Pedro Calmon e pela Uefes. e trata-se de uma revista que surgiu em Feira de Santana em 1972 e durou até 2005 e que constitui um dos capítulos importantes da literatura brasileira da segunda metade do século XX e início do século XXI. Vera Ferreira, você tem um trabalho de defesa da memória e da história do cangaço já há alguns anos e eu sei que faz parte das suas pretensões a criação de um memorial do cangaço em Salvador. Durante todo esse tempo, quais têm sido os principais desafios e as maiores dificuldades para manter viva a história e a memória do cangaço? Primeiro apoio. Cultura sem apoio você não consegue fazer. A gente, para fazer um livro, agora recentemente nós lançamos um livro, eu e a Germana Gonçalves, sobre a minha avó. Teve o centenário da minha avó e eu sempre achei que minha avó, na história do cangaço, vivia um trabalho sobre a participação da minha avó e das mulheres no cangaço. e me juntei com a Germana em três anos, a gente idealizando o trabalho e nós conseguimos mais de 40 colaboradores para esse trabalho, que nós dividimos o livro em duas partes, que é a história dela, a biografia, que é ela e minha mãe e ela e nas artes. Então, assim, foram professores, escritores, cordel, a gente anda por todas as áreas que minha avó foi retratada nessas áreas das artes. E se a gente não tivesse tido patrocínio da Chécio e Recife, Banese e Aracaju, Assembleia Legislativa da Bahia e a Universidade Estadual da Bahia, a gente não conseguiria fazer esse trabalho. E eventos também, trabalhos, pesquisas, tudo isso você tem que ter um apoio muito grande. E eu acho que falta muito apoio à cultura. Bom, eu tenho outro questionamento que é sobre o livro Guerreiros do Sol, de Frederico Pernambucano de Melo. Onde ele defende a tese do escudo ético. Que os cangaceiros, com base no discurso de estarem se vingando de malefícios que tinham sido aplicados contra eles, agiam de formas variadas e tomavam atitudes diversas, sempre se resguardando neste discurso. Qual é a sua opinião sobre essa tese do autor? Veja bem, os cangaceiros realmente tinham uma ética entre eles, porque se não, aquilo virava uma zona. Eles tinham um código de ética entre eles. E algumas atitudes que atribuem aos cangaceiros não foram os cangaceiros. Acho que é isso que as pessoas têm que separar muitas coisas. Eu lembro que vários sertanejos que nós entrevistamos, a gente perguntava se tinha medo de Lampião. Ele disse, tinha medo de Lampião. Por quê? Porque atrás dele vinha um volante que praticava maiores atrocidades e diziam que era ele. Nós temos gravações de policiais da época, que diziam assim, que nós praticávamos atitudes terríveis e computava nas costas de Lampião, a ponto da própria volante se vestir igual a cangaceiro para confundir a população. Isso é assim. E é tão interessante que tem escritores que não relatam esses fatos. Porque é muito mais fácil você julgar Lampião e colocar tudo que não prestou na vida em cima de Lampião. Dá mais ibope do que se fazer um trabalho sério. É a mesma coisa que dizer que Lampião, escritor, quer fazer de meu avô um personagem elitista. Dizia que ele só tomava o uísque White House. Hoje em dia você chega aqui no sertão, lá no sertão você não encontra esse uísque. Então são coisas assim que a gente se depara de informações que as pessoas acham tão bonito isso. E ficam todo surpreso quando sabem, ah, não era assim não. Não, não era assim. O sertão não era assim. Não é que meu avô, veja bem, não estou aqui para defender e achar que meu avô foi um anjo, não. Ele matou. Teve às vezes atitudes que podem surpreender as pessoas, mas vamos saber por que ele matou. Tem famílias que, oh, mas a família dizimou, a família furou o olho. Sim, furou. Mas o próprio filho do cara que ele matou disse, ele teve razão de fazer isso, porque meu pai tinha a língua maior do que a boca. E ele foi avisado que não fizesse isso várias vezes. Então, assim, é isso que eu digo assim, não quero justificar aqui, de jeito nenhum. Eu quero que as pessoas entendam, leiam, procurem ler, procurem entender e procurem realmente raciocinar. É a mesma coisa esse negócio de uísque. Quando um repórter me ligou e disse, Vera, seu avô só tomava uísque White Ross. Eu perguntei para ele, você conhece o sertão? Conheço. Eu digo, você hoje chega lá na bodega e peça um uísque White Ross. Então, você tem, aí ele parou, você realmente não tem, ele disse, então, meu amor, sabe? Tem que raciocinar um pouco das histórias, entendeu? Porque tem histórias, histórias, né? Então, é uma areia movediça. Ô, Vera, nesse sentido, eu vou fazer uma pergunta, assim, para você, se você puder responder sucintamente. Por favor. Como pesquisadora que você é, agora também como neta de Lampião, eu ouço você falar minha avó e meu avô, de uma forma tão afetiva, como eu falava com os meus. Então, sintetizando a parte afetiva com a parte da pesquisadora, diga, você poderia dizer assim, rapidamente, que é para você, Lampião? Sim, eu digo que foram sertaneiros, e é um sertanejo, e ela de muita palavra, eram homens e mulheres muito decentes, que eu aprendi a amar, respeitar, conhecer, e senti muito orgulho deles. Corte seco para indicação de livro de Vera Ferreira. Eu indico um livro do Brau de Tavares, sobre Guimarães Rosas, foi escrito em 2008. Vale a pena. Vera, nós temos aqui, em Feira de Santana, uma figura chamada Fidelis Marques dos Santos, mas que é conhecido, entre boa parte da população, como Lampião da Feira, que se veste, literalmente, como Lampião. Eu gostaria de saber qual é a sua opinião a respeito de figuras como essa aqui, de Feira de Santana, que tem esse mesmo tipo de atitude, que praticamente abre mão da sua identidade para adotar uma identidade similar, aproximada do personagem Lampião. Eu digo que é um personagem que só favorece a história do meu avô, do cangaço, porque uma pessoa, como você diz assim, abre mão da sua identidade para viver um personagem, é porque ele deve ter muito orgulho desse personagem, e faz com que as pessoas, talvez despertem nas pessoas, o interesse por essa história. Eu acho que a gente só tem que agradecer essas pessoas que têm a coragem mesmo, que isso é coragem, é despojamento, é amar uma história de um personagem e viver esse personagem. Eu acho que é a divulgação para a gente, até que a gente agradeça essa divulgação, porque ele deve atingir a várias pessoas e várias idades, ele deve ser convidado para colégio, enfim, para alguns eventos, palestra, tudo, e ele deve falar com muito orgulho desse personagem que ele vive. Eu gostaria de ter conhecido, infelizmente não tive a oportunidade, mas quero agradecer em público o Lampião da Feira, e que ele continue a divulgar nossa história com esse orgulho que ele deve ter. Para finalizar o nosso corte seco, eu vou aproveitar aqui e fazer uma pergunta à Vera, que é uma pesquisadora do cangaço brasileiro, e isso é uma grande oportunidade para quem assiste o corte seco. Vera, na literatura existe uma certa controvérsia com relação a o que houve no momento final de Lampião e Maria Bonita. Foi um massacre ou um combate? Bem, eu entendo como combate uma troca de tiros, o que não houve. Isso é testemunha de ambos os lados, que eles não tiveram tempo de se defender. Eles estavam acordando, estavam levantando, e quando eles já acordaram com a metralhadora, eles levaram quatro metralhadoras, das quais uma não funcionou, mas as três funcionaram, disse que foi muito tiro, e alguns, 25 ainda cangaceiros, conseguiram fugir graças à neblina que se fazia na época, porque julho lá é muito frio, e a neblina é intensa, você não enxerga um palmo além do nariz, todo sertanejo conhece uma neblina dessa, e fora a fumaça das balas, que foi um tiro de um lado só, que foi da volante. Aí quando diziam assim, ah, mas teve um policial que se feriu, eles já tiraram contra eles mesmos, porque na hora que eles estavam ainda se arrumando para se localizar, um soldado se apavorou com a aproximação de um amoroso, que foi pegar água para fazer o café, e ele atirou antes do tempo que o Bezerra disse que era o Bezerra que tinha que dar o primeiro tiro. Então isso houve um adiantamento das ações, que com certeza um atirou no outro, mas não foi, para mim houve um massacre mesmo. E aproveitando, eu continuo com a pergunta, porque você, já ouvi você em outras entrevistas, você falar que, eu gostaria que você reafirmasse isso aqui, ou discutisse isso aqui com o espectador do Corte Seco, que seu avô, eu estou chamando o Robert Ball, como realmente ela também se refere, mas o seu avô, sempre que o seu avô ia chegar a um local, ia ter algum ataque, alguma coisa, o seu avô tinha o hábito de avisar que chegaria, certo? Então eu gostaria que você confirmasse isso, você obteve isso através de pesquisa bibliográfica, através de consultações primárias, as pessoas que participaram, então Lampião avisava. Avisava, avisava. Teve um grande ataque à baronesa de Água Branca, foi o primeiro, porque ele ficou muito conhecido lá em Água Branca, e agora esqueci, em Alagoas, caramba, deu um branco, enfim. Foi lá em Alagoas, foi o ataque à baronesa de Água Branca, Água Branca mesmo em Alagoas, e ele mandou avisar para o delegado que ia entrar na cidade, ia fazer esse assalto, só que o delegado achou que era muita ousadia, mesmo ele sabendo que tinha soldado lá, ele entrou, trocou meia dúzia de tiros, ele fez o roubo, tirou as joias da baronesa, e foi como ele ficou, conhecido, pela ousadia de roubar uma baronesa, e mandar avisar com antecedência que ele ia fazer isso. Então, alguns escritores disseram que ele não avisa, mas não é verdade, ele avisava que queria ser bem recebido no local, e ainda dizia assim, que ia ser bem recebido, porque se não for bem recebido, a coisa vai complicar. E ele sempre dizia isso, estou chegando e quero ser bem recebido. Então, concluindo o corte seco, como Lampião, estamos avisando a vocês que nós, brevemente, vai chegar com mais um corte seco na tela da TV Olhos d'Água, a TV Universitária da Uefs. Um abraço. Tchau, tchau.